Quer saber como deixar seus cílios lindos e super destacados sem afetar a sua saúde ocular? No início de junho eu atendi uma paciente que teve um problema muito sério em sua córnea decorrente do alongamento de cílios. Mas hoje eu vou te dar uma super dica que não vai pôr em risco a saúde dos seus olhos. Existe um colírio para o tratamento de glaucoma que faz seus cílios crescerem, escurecerem e aumentarem de volume. A aplicação deve ser feita com um pincel ou com um cotonete e ser aplicado todas as noites nos cílios superiores. Deve ser feito com muito cuidado para não molhar a pele ao redor dos olhos. Em torno de uns dois meses você já começa a notar o resultado. Lembra ainda que este não é um vídeo de publicidade. Eu não tenho interesse comercial com estes colírios, mas vou deixar o nome deles aqui nos comentários para vocês. Qualquer dúvida deixe ali também e eu vou adorar interagir com você. Se você gostou deste vídeo, me dá um like e continua me acompanhando nas redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!